Então, Andrés, em quem você vota e por quê? Bial, ainda que o voto de Amanda tenha sido estratégico no sentido de não deixar o César escolher seu próximo adversário no paredão, eu não votarei nela, por uma razão muito simples. A minha estratégia, ainda que ponto de vista estratégico possa ser suicida, é uma estratégia do que eu disse ali fora. Eu acho que a gente só vive pelo contato com o outro. A gente se encalzurar, a gente se fechar ao conflito, é se fechar à humanidade, à possibilidade de crescimento, de interação com as pessoas, de autodescoberta. Eu não posso votar no Fernando, não posso ser incoerente com a história que eu vivi aqui ao lado dele. Não quero e não vou votar na Amanda, porque eu tenho uma admiração enorme pela entrega absoluta que ela faz, uma paixão utópica. sem a minha psicopatologia, quase clínica. Eu tenho uma inveja enorme dessa entrega que ela faz, a possibilidade de algo mais, mesmo sabendo que esse algo mais possa terminar ali, na frente. Eu não posso votar nada na Amanda, não posso votar no Fernando. Infelizmente, eu não queria fazer ninguém de bucha, de canhão, de paredão. Acho que eu tenho afinidades algumas, sim, com o César. Tive minhas diferenças, eu perdoo. Acho que possa me perdoar também alguma coisa ridícula que eu tenha feito. E eu fiz. Eu me entreguei o patético aqui em nome de um sentimento sublime. Enfim, me aconteceu. Eu, infelizmente, não vou com o César. Obrigado, Rodrigo.